Aplausos 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 É o que você faz, não é o que você faz, não é o que você faz. Olha o violão! Eu tô lá dentro daquela água gelada. Felícia do Muro! Não, não voltamos, tá? 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 Não voltamos! Uau! Uuuu! Eu vou pegar pra ti, mãe! Meu deus! Eu vou pegar pra ti, mãe! O que é o que ele tem? Explosição e é isso aí Quando a cena gente vai A 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 a... Gata! Quando a tinta uns morrer A lei contra a lei Vai, sai que vai a pincar Perdoa ou a lei A 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 a... A 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 E aí A hora de voar, galera! Tcham, 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 tcham! Tcham, tcham, tcham! Tcham, tcham, tcham! Homo lelope, a gesta, na'na break in the wall! Homo lelope, a gesta, na'na break in the wall! Atchimia! Tcham! Tcham, tcham! A gestion, tcham! Tcham, tcham! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL